É o final. Vamos começar a formar. É o final de outra vez. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cruzeira. Vai, Davi. Vai, vira, 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 Davi. Cachaça douradilha do Goiás. Guarda, vamos com isso. É, vai vir. Vamos aqui com Contini, Martini. Vira a marca, vira a marca. Pra patrocínio. Martini. Isso. Vem ali. Diga a marca lá, tem que ir. Guarda, vamos com. Cachaça, vale do ouro do Goiás. Estou filmando. Guarda, vamos com. Guarda, vamos com. Vem barreiro, né? Vem barreiro. Tradicional. Da região. Acabou, será mais? Será mais? Será mais? Dá 58x aqui, isso aqui. 21, 21, pelo segundo. Só patrocínio. Pô, guarda, esse vídeo vai cair. Só o cheiro. Contini que não tem. É Fiorino? Não tem. É Fiorino? É Fiorino. Fiorino? Fiorino. Nossa, você quer arregaçar. Fiorino? Fiorino. Fiorino. Mas não vai pôr? Só o cheiro. Vamos pôr. Fiorino. Fiorino. Pimenta. 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 Essa é a verde. Pimenta verde. Do Palmeiras. Nossa, azeite. Azeite. Será que é isso? Azeite. Não, pai. Pimenta. Acabou, acabou. Acabou. Gabi, você toma, vou filmar. Não. 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 Não.